Música Pessoa, tudo bem? Olha só, você sabe que esse não é meu forte, mas vou contar uma piada aqui super maneira. Olha só, você sabe qual é o doce preferido do átomo? É o pé de molécula. Pegou? Bom, eu sei que essa piada é horrível, mas só que ela serve para exemplificar algo com o qual a gente vai trabalhar nesse segundo semestre, que são as figuras de linguagem ligadas ao aspecto sonoro. Se eu perguntar para você o funcionamento dessa piada, o que você poderia falar? Ora, molécula tem uma relação parecida, sonora, com o termo moleque. Então você acaba fazendo com essa proximidade sonora o famoso trocadilho. O nome dessa figura de linguagem é a paronomásia. Falando um pouco mais sério agora, Olha só essa frase aqui, a canção do Chico Buarque e do Gilberto Gil, Cale-se. Pai, afasta de mim esse cálice. É um exemplo clássico. Por quê? Ele está marcado na história do Brasil. Quando você olha essa frase sem contexto, você fala assim, afasta de mim esse recipiente onde fica o vinho tinto. Mas, quando você analisa o contexto em que essa frase foi produzida, essa canção foi produzida, você passa a ressignificar Cale-se para Cale-se. Ou seja, pai, afasta de mim esse Cale-a-boca. Afasta de mim essa censura, essa repressão, que era aquilo que a ditadura militar fazia. Ou seja, por meio do trocadilho, por meio da paronomásia, o Chico e o Gilberto Gil fazem uma crítica velada à ditadura militar. A mesma coisa faz o Fernando Pessoa nessa poesia aqui, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, a dor que de fato sente. Bom, se você olhar a palavra fingidor, o que você vai notar? Fingidor é uma pessoa que finge. No entanto, o que ele está fingindo? Dor. Portanto, você acaba ressignificando fingidor, como fingidor, fingeador. Ou seja, paronomásia, você tem aí o famoso trocadilho. Tudo bem? O trocadilho, ele aparece muito em piadas, aparece em trava-língua, e você está acostumado com esse tipo de figura de linguagem. Outra figura de linguagem que a gente vai ver é a literação. Olha só esse verso aqui do Chico Buarque. Toda gente homenageia januária na janela. O que acontece aí? Você notou que tem a repetição de uma consoante, de uma consoante nessa frase. No caso, a consoante Jean. Detalhe importante, não é repetição de letra, é repetição de consoante. Tudo bem? Você se lembra no começo do ano que a gente viu letra é só símbolo, é uma representação de fonemas. E no caso, fonemas, você tem o quê? Tanto a consoante quanto a vogal. Consoante e vogal, portanto, é um conceito da fala. A letra é um conceito da escrita. É só um símbolo. Nesse caso, a consoante Jean é representada tanto pela letra G quanto pela letra J. Aqui a gente tem a literação quando repete uma consoante. Tudo bem? Isso confere o quê? Sonoridade para a musicalidade para a frase em que ela aparece. Da mesma forma que tem a literação, que é a repetição da consoante, tem também a repetição da vogal, que é a assonância. Também Chico Buarque aqui, ó. Sou Ana da cama da cana, fulana, sacana. Tem a rima, mas também tem o quê? A repetição da vogal A. Você percebe que as figuras de linguagem elas mostram justamente o quê? O trabalho do sujeito com a linguagem. Ou seja, você não sai colocando palavras aleatoriamente. O autor, o Chico Buarque aqui, ele realmente pensou para fazer esses versos da canção. Tudo bem? Outra figura de linguagem com a qual a gente vai trabalhar, mas que a gente já viu, não é nenhuma novidade para vocês, é a onomatopeia. Lembra-se disso? Onomatopeia? Onomatopeia é uma tentativa de representar fielmente os sons, os ruídos da natureza ou dos animais, etc. Então olha aqui, Machado de Assis. E era tudo silêncio na saleta de costura, não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano, tá? Se você notar, o que é o plique, 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 plique? É justamente a representação do som da agulha batendo no pano, tudo bem? Nenhuma novidade na onomatopeia. A novidade que a gente vai ver nesse capítulo agora é algo que eu acho super interessante, tá? E que confere muita expressividade para aquilo que a pessoa está dizendo. A gente viu que tem onomatopeia, mas tem algo a mais aqui se você notou nessa frase do Machado de Assis. Eu vou tentar falar de modo mais pausado para ver se você enxerga. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Você percebeu que tem uma aliteração aqui da consoante Sam? Tudo bem? Então, ó, que no caso é representado pela letra S ou pela letra C. Então, tem uma aliteração da consoante Sam. Detalhe que eu acho legal nessa frase do Machado de Assis. Essa aliteração, ela origina uma onomatopeia. Ou seja, ela origina a representação de um ruído. Eis a pergunta. Quando uma pessoa pede silêncio, que barulho que ela faz? Psssss. Ou seja, tá aqui, ó. Não tô falando de silêncio? Ou seja, a aliteração da consoante Sam tem tudo a ver com o contexto em que ela foi produzida. Tudo bem? Estes e outros exemplos a gente vai ver em sala de aula. Eu aguardo vocês neste segundo semestre aí. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau. Tchau.